Fala aí galera, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma configuração de PC Gamer custo-benefício ali dentro da loja da Magazine Luiza, que agora é possível você montar um PC ali do zero dentro do site eles estão vendendo de tudo por ali e também tá com um precinho até que bom, então vamos dar uma olhadinha aí Bom, então vamos lá, vamos montar o PC Gamer aqui dentro da loja da Magazine Luiza lembrando que essa loja aqui é uma loja oficial do Magazine, só que é uma loja minha então se você comprar aqui nessa loja, você vai estar ajudando o canal a crescer tem os links aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem conferir a gente já vai começando aqui então com esse processador que é o Ryzen 5 5600G ele tá sendo vendido pela Kabum aqui, entregue pela Magazine Luiza tá saindo pelo valor de R$ 1784,90 que é um preço interessante pra esse processador aqui lembrando que ele já vem aqui com ventoinha, já vem completo dentro da caixa fechado ele tem 6 núcleos, vamos ver a ficha técnica dele aqui ele tem 6 núcleos, 12 Thread, ativando o Hyper Threading, que vai dar um desempenho maior em multitarefas o clock dele também básico é de 3.9 GHz, que é bem alto, bem interessante também tem aqui o clock boost, que seria de 4.4, também muito bom e aqui embaixo tem algumas outras informações se vocês quiserem dar uma olhadinha mas o mais importante aqui é que ele vem com a placa de vídeo já pra rodar alguns jogos então aqui você vai conseguir rodar Fortnite tranquilo CS, vai conseguir rodar Valorant até o GTA você consegue também, tá? então eu vou dar uma passada aqui também nos outros itens vou falando pra vocês, recomendando o que seria mais interessante vocês comprarem e daí assim eu vou falando quais jogos que podem rodar ou não, né? com essa configuração, tá? então, processador Ryzen 5, vou deixar aí embaixo pra vocês darem uma olhadinha no link a placa-mãe escolhi essa daqui da MSI que é uma placa-mãe assim, ó, top umas mais top de linha, com um valor bom aqui tá saindo por R$800, ela tava até um pouco mais barato esses tempos atrás que eu peguei aqui o link tava por R$750 agora deu uma aumentadinha, mas ainda tá valendo a pena é uma B550M, tá? é uma placa-mãe assim da MSI eu já tive uma bem parecida da MSI só que era um modelinho um pouco acima dessa daqui eu já tinha curtido demais interessante dela aqui, ó que ela tem slot pra colocar dois SSDs M.2 então tem aqui embaixo onde eu tô passando o mouse e tem aqui em cima também onde tem essa partezinha pra refrigeração também tem quatro slots pra você colocar aqui as memórias RAM então isso é muito bom você consegue expandir aí bastante, né? o armazenamento aqui as entradas dela também tem bastante entrada tem seis USBs aqui sendo que quatro são 3.1 e duas 2.0 tá? tem HDMI tem DisplayPort também que é muito bom esse DisplayPort porque como você vai ter uma placa de vídeo integrada você vai ter que ligar o seu cabo direto na placa-mãe então com esse DisplayPort se você tiver um monitor DisplayPort que é no meu caso você consegue ter uma qualidade um pouquinho melhor aí do que o HDMI, tá? tem o Ejeto 47 que é pra você colocar ali o seu cabo de internet e também as entradinhas pra fone, microfone e tudo mais aqui do lado tá? então essa daqui é uma placa-mãe bem top aqui na Magazine é vendido pela Kabum também a maioria desses itens vão ser vendidos pela Kabum porque também a Magazine acabou comprando, né? adquirindo a Kabum então acabaram colocando várias peças dela aqui na Magazine mas o bom é que o frete, né? sai frete grátis aqui se você for dar uma olhadinha aqui e sai o frete grátis, tá? então o bom é isso aí também beleza? então vamos passar agora aqui pra memória que eu separei essa daqui, ó da XPG tá saindo num precinho muito bom de R$260,00 ela é uma memória com a frequência de 3.600 MHz ela tem 8 GB mas eu vou recomendar a vocês a pegar dois pentes desse aqui, né? que vai dar ali em torno de 500 500, 500 e pouquinhos, né? então eu acho interessante que já vai vir com um design legal aí com uma forma legal pra você deixar no seu setup todo RGB e a placa, né? a placa-mãe tem como você controlar a memória, né? a cor da memória aqui que vai aparecer então por isso também eu já recomendei aquela placa-mãe ali que eu acho que vai ser bem interessante pra você que quer deixar o seu setup tudo de uma cor ou tudo colorido ou tudo sincronizado também, tá? então vai ser DDR4 padrão, né? CL18 também e vai ser uma memória bem interessante eu já tive memórias aqui da XPG e achei bem boa também, tá? então essa daqui vai ser a memória lembrando que eu vou recomendar dois pentes de 8 aqui porque também o processador vai ser com uma placa de vídeo integrada então vai ser interessante colocar um dual channel ali pra ativar uma potência melhor no seu processador como o processador vai puxar um pouco da memória RAM do PC ali pra ele, pra placa de vídeo então é legal você ter o dual channel pra ter uma performance maior, tá bom? passando agora aqui então pro próximo vai ser o HD eu reservei esse HD de 2TB aqui da Seragate, né? o Barracuda que é o HD que mais sai aí que eu vejo o pessoal comprando demais então aqui também na Magazine vendido pela Kabum tá por R$330,00 um preço bem legal por um HD de 2TB pelo menos é o que eu acho aí um preço bem interessante eu comprei o meu que também era de 2TB só que eu comprei um usado na verdade era novo mas não era direto da loja eu paguei R$300,00 aqui o novo tá R$330,00 então tá num preço bem legal aí pra comprar e aqui você consegue colocar muito e muito jogo aí vai ter jogo de sobra arquivo de sobra porque é bastante bastante armazenamento e aqui, né? pra gente colocar o Windows e colocar alguns algumas coisinhas a mais ali que a gente usa principalmente vamos por alguns programas que você trabalha vamos supor que nem eu aqui Photoshop, Premiere e tal aí eu vou recomendar esse SSD de 240GB já vai caber o Windows tranquilo alguns programas também ele é NVMe então tem uma leitura e uma escrita mais rápido que os SSDs SATA o M.2 SATA e o preço dele tá num precinho bom também R$279,90 eu tinha comprado um tempo atrás um de R$120,00 eu paguei R$200,00 só pra vocês terem uma ideia então esse daqui ele tá valendo mais a pena eu acho bem interessante também tá aqui na Magazine provavelmente vai sair com frete grátis também tá bom? a leitura e a escrita dele estão aqui a leitura de 2GB e escrita de praticamente 1GB então vai ser bem rápido também aí pra você ligar o seu PC pra copiar e colar arquivos então é isso aí o SSD eu recomendo esse daqui passando pra fonte então reservei essa fonte da Corsair que eu achei num preço muito bom ela é de 500W aqui ela tem 80 Plus White não é 80 Plus Bronze mas ela já vai ajudar aí você demais demais também qualquer coisa você pode selecionar uma outra fonte que você acha interessante mas eu recomendo Corsair porque eu já usei e não tive problema nenhum nunca tá? então essa daqui é a VS500 tá saindo por R$300 basicamente R$310 também vendido pela Kabum entregue pela Magazine eu acho ela bem bonita aqui esteticamente falando né o visual dela eu acho ela bem bonita muito interessante né e também os cabos dela vem todo em preto então não vai ficar uma confusão no seu setup ele não vai ficar um setup todo estranhão ele vem com um detalhezinho fora ali uma redezinha né que é preta então fica bem mais bonito no seu setup pelo menos é o que eu acho tá? então algumas coisas aqui da ficha técnica pra vocês olharem e por último aqui que eu separei né pra não enrolar muito vídeo também vamos chegar aqui por último que eu peguei o gabinete que já vem com um kit de ventoinhas esse daqui seria vendido e entregue pela Pichal né então provavelmente você vai pagar o frete vai ter frete né mas o que é interessante aqui por 300 praticamente 400 reais né 390 reais aqui você leva o gabinete que é esse gabinete aqui de trás que é um gabinete com vidro né vidro temperado aqui e também já leva três ventoinhas com controlador RGB tá bom três ventoinhas RGB com o controlador já e o controle também então achei bem interessante essa oportunidade pra quem tá procurando um gabinete que já vem com com cooler né que já vem com ventoinha então acho legal aí pra você que já quer pegar com essa configuração combinou muito bem porque já vai ter aqui o RGB aqui na memória RAM e daí ali com a ventoinha também já vai fechar já vai ficar 100% RGB o seu PC tá bom então era essa configuração deixei todos os links aí embaixo pra vocês conferirem qualquer dúvida é só me chamar aqui no Instagram que tá aí na tela ou se não aí nos comentários do vídeo beleza vou ficando por aqui valeu e aí 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 e aí